What else? What else? What else? Sejam bem-vindos a TV 400. Eu sou o vosso boy que é 400. Hoje vamos falar mesmo das diferenças do pobre e o rico. Certas cenas que o pobre faz, que o rico não faz, ou que o rico faz, que o pobre não faz. Resumindo, o que os diferencia? Bem, são cenas da minha rede, cenas malucas dessa mente pobre. Desde já mesmo vou pedir essa ajudinha aí, meu bem pesa, porque o rico não é pobre. Até mesmo megas para fazer essa cena que está difícil para poder postar. Então, ajudem aí. Vou deixar aí o número para poder ajudar com os 10.000k, sei lá, para poder fazer aqueles pacotes mais baratos, para poder postar novos vídeos. Se forem anotar ultimamente, já não se posta mais nenhum vídeo por causa dessa cena mesmo de net. É, não há taco. Pobre, aqui está cada vez mais pobre. Mas é assim, indo direto à cena, eu me inspirei mesmo no vídeo do... vi uma foto com bolo, né? Foto de bolo de Rodrigo Faro, acho que é aniversário dele, que vinha escrever o Rodrigo Faro. Um bolo pequeno, bem simples, de ler a família. E a cena me inspirou, porque eu lembrei que o bolo do pobre... Ei! Então, começando mesmo com essa cena do bolo, vocês já viram bem o bolo do rico? É um bolo simples e serve mesmo para aquele momento, para soprar as velas, apagar as velas, cortar, simbolizar aquele momento e depois dar aos convidados. Quem quiser comer, come, mas o bolo vai acabar por aí. Bolo muito simples, conforme eu dizia. Bolo de pobre. Vocês conhecem, não é? Bolo de nós pobres. É um bolo big, com dois andares. A primeira é uma camada bem big, né? Portanto, depois vai o segundo, primeiro andar, mais calmo e vai o terceiro andar bem big, para aniversário de alguém, entendeu? Quando chega lá, sopra a vela, corta, oferece os amigos, os convidados estiverem lá. Quando vão para casa esses mesmos convidados, levam nos guardanapos, bolos para as pessoas que ficaram em casa, até dizendo, deixa eu levar para minha mãe para poder confirmar que estava no aniversário. Leva bolo para as pessoas que estavam em casa, que não foram convidadas. Aqueles amigos que, ou são bradas, ou são pessoas que têm contatos que te felicitaram, no WhatsApp, no Facebook, também pedem bolo, tens de contar com eles. Que nem estiveram na festa. Tens de contar com vizinhos, cortar um bolinho, dar tia fulana, tio fulano, todos esses são contados. Amigos que não estavam perto, devem guardar bolo para dar a eles. E tem uma coisa, mas nem terrível, que eu adivinho nesses bolos. Há de ver aí uma decoração da Enica. Bolo decorado, a Enica, né? Até com latas ali, todas sendo. Dólares, né? Decorado com Gucci. Ah, é uma cena engraçada. Outra cena de rico e pobre. Se tu vai chegar na casa de um rico, se tu não tiveres anunciado a tua chegada, chegares provavelmente eles a comerem, pode não ter nada, não te darem nada, tê a ver? Porque eles estão a comer, tu não anunciaste. As cenas deles são programadas, tê a ver? Na casa de pobre, tu podes chegar enquanto eles já comeram. Vão dar sempre um jeito de tu comerres. Se chegares eles ainda na cozinha, vão dar o jeito daquela comida ser suficiente. E depois aquela mesma vai ser suficiente. Se chegares eles a comerem, acredite, vai sempre surgir algo para que tu comas. Na casa de pobre, vais sair sempre depois de comer, sácio, como se não bastasse. E eles fazem questão, ou nós, os pobres, fazemos questão de vos servir. De servir as visitas. Servir, ou seja, as visitas. Servir porque é assim que aprendemos desde. O pobre sabe partilhar, tê a ver? O rico, o rico indivídua-se para poder multiplicar o dinheiro. Há de ver que o rico, muitas vezes, está a ver ainda na casa de renda. Ele vai ao banco, procura investimento, vai fazer aquele dinheiro crescer, vai buscar dinheiro no banco, investe. Com o tempo, compra a casa dos sonhos, compra a casa dos sonhos, enquanto paga o banco. O rico tem muitas dívidas, mas dívidas do rico é para investir. O pobre vai ao banco, faz dívida para pagar em 5 anos o seu mísero salário para construir uma casa ou comprar carro. E esse mesmo dinheiro que usou para comprar carro ou casa, acaba aí. Aquela casa que construiu uma casa grande, luzes nos muros, muitos compartimentos que precisam todos de luzes, água e tudo mais. Lhe sufoca, começa a dizer que a vida está a amargar. Pode estar a amargar, sim, mas o fato é que ele construiu uma coisa que não é da sua capacidade, levou aquele dinheiro e investiu e ainda tem de pagar a dívida no banco. Começa a lhe sufocar, de verdade, a vida, mas com um bem valioso daqueles. E começa a desvaluzar depois de um tempo, quando a coisa complica, tem de vender a um preço muito baixo. Esses somos nós os pobres. O rico, quando vai a um lounge, ele pode sair com uns 5 mil para curtir. Até muitas vezes sai um cartão, mas isso é uma história. O mesmo pobre sai um cartão. Vai sair com um cartão para pagar. Chega lá, vai pegar uns dois duplos, mas só dois duplos do uísque, por exemplo. Mas naquele período que estiver a tomar esses dois duplos, vai fazer conexões de negócio com algumas pessoas que estiverem lá, vai estar sempre em lugares onde tem pessoas importantes. E seu dinheiro vai sempre retornar porque as conexões vão servir para amanhã. O pobre, quando tem dois mil meticais, vai naquele barzinho, ali onde é pulo undes, onde as pessoas rebolam, bebe e cai. Bebe aqueles dois mil meticais, cai, acaba aquele dinheiro ainda faz, ainda indivíduos, escreve no caderno. Porque aquele gajo do bar, ele confia porque hoje gastou dois mil, sabe que amanhã deviam pagar outro dinheiro. Ele escreve, bebe ainda mais, paga para todo mundo ali, cai, lhe fotografam, colocam aquilo nas redes sociais como meme. E dia seguinte, acorda com babalaza e nem consegue dinheiro de retirar essa mesma babalaza. E por que que isso acontece? Meu pai dizia uma cena, o rico sabe que tem dinheiro para beber a qualquer hora. Então não se preocupe em beber, ficar grosso, cair, essas cenas todas. O pobre não. Quando pega naquele dia, tipo, eu hoje, hoje vou fazer valer. Mas o pobre é feliz. O rico veste-se de roupas muito simples. Uma camiseta sem escritas. Não esta aqui, por exemplo, cheia de escritas. Uma camiseta sem escritas, coisas simples. Estavam aquelas camisetas que as meninas estavam curtindo os aniversários, cores únicas. E há cenas assim e simples, mas pode ser de uma marca muito grande, mas que não está aqui estampada. Um relógio simples, mas de grande marca e muito dinheiro. Sapato. A roupa dele, a indumentária dele é bem simples. E comprou caro. Cenas bonitas que ele passa meio discreto, meio despercebido. Não pode chamar muita atenção. O pobre. Camisete. Gucci. Casaco. Prada. Boné. Louis Vuitton. Cinto. Nivaldo. Thierry. Eu nunca ouvi dizer que a Nike produz calças. Bastante apareceu um gajo com calça mesmo, com aquele timbre da Nike. Sapatilha Didas. Todo ele tatuado. Você até fica confuso mesmo querendo lhe ajudar. Se um dia vier para pedir ajuda, eu estou a passar mal. Então eu comecei a pensar, não, isso que eu acho aqui não é possível. Isso que eu não estou a passar mal. Até Deus quando quer ajudar, eu comecei a ficar confuso. Isso vai ajudar mesmo a sofrer. Porque o pobre mesmo gosta de passar aquela mensagem de que estou bem. Às vezes até porque está bem, né? É roupa. Às vezes é desuza. É barato de encontrar. Enquanto as roupas brindem no desuza. Mas ei, o pobre gosta mesmo de chamar a atenção. Rico quando discute com a esposa. Só não viu. Parece que estão a conversar. Estão a discutir. Estão lá no quarto. Os que estiverem na sala. Nem há onde notar. Vamos pensar que é uma conversa dia a dia. Vai chorar fininho. Não sei o quê. Dia seguinte só podemos nos admirar. Ei, estão a divorciar-se. Como? Estão no processo de divórcio. Ei, esse aqui que nem discutir ou não vimos. É assim que eles fazem. Mas pobre. Por mais que se amem. Por mais que haja muito amor até transbordarem em casa. Quando ele é de briga. Pode até aparecer desconhecidos ali para tentar separar. Ouvirem roupa suja sendo lavada ali. Perceberem roupa suja sendo lavada. Falaram das suas intimidades. Se qualquerizarem naquele momento. Mas deu o seguinte de repente admirar. Ei, estamos juntos de novo. Como? Se os meus olhos estavam a se bater ontem e estavam a se insultar. É assim. O rico é assim. O pobre é de outro jeito. Então o vídeo de hoje é esse. Espero que não tenha ofendido a ninguém. Até porque eu sou pobre. Pobre com muito orgulho. E faço algumas dessas cenas como o bolo. Outras cenas. Faço muitas dessas coisas aí que o pobre faz. Os ricos também fazem. Acredito vão se identificar com isso. E peço que se inscrevam no canal. Coloquem gosto. Partilhem. Ative o sininho das notificações para poder ter mais vídeos. E chama os teus vizinhos. Diga o que acontece antes de estar na área. Tchau. 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 Tchau.